Te engravido toda noite Só para ver o sol nascer Te engravido toda noite Só para ver o sol nascer Não quero mais dormir do teu lado Prefiro ficar acordado Guardando teu rosto pra lembrar de você Lembrar de você, lembrar de você Tu tem uma cara de quem vai foder minha vida E o seu olhar é um caminho sem saída O seu corpo é um caminho sem saída Ah, ah, então só entro Tu tem uma cara de quem vai foder minha vida E o seu olhar é um caminho sem saída O seu corpo é um caminho sem saída Ah, 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 então só entro Na rua ouvindo a nossa perroque Pelados no carro como se fosse o outro estoque Outro bar, ah, 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 ah Giraçã de Van Gogh Gira, gira, gira Gira, gira, gira Gira, gira Gira, gira Gira, gira, gira Cê tem uma cara de quem vai foder minha vida E o seu olhar é um caminho sem saída O seu corpo é um caminho sem saída Então só entro Gira, 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 só de Van Gogh 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 Gira, só de Van Gogh Gira, só de Van Gogh